Olá amigos desbravadores, tudo bem com vocês? Estou eu aqui novamente, Cleberton Sanches do canal Cachoeiras do Brasil Pessoal, hoje estou compartilhando com vocês aí uma pedalada que eu fiz aí de Itajaí para Blumenau, atrás de algumas cachoeiras e o tempo estava um pouco meio fechado pela manhã, como vocês estão vendo aí, estava cheio de neblina e estava tão densa a neblina que estava molhando tudo, eu fiquei bem encharcado ali o capacete pingava toda hora devido a grande umidade ali da neblina mas fomos adiante mesmo assim, nesse momento aí nós estamos passando por Ilhota uma cidade bem bonita também, aconchegante, eu gostei da localidade, beleza pessoal? Então acompanha aí E aí Tchau, tchau 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 Amigos, nesse momento aí Nós estamos entrando na cidade de Gaspar Né, pra poder cortar ela E em sentido ablumenal ainda Beleza A cidade também muito bonita Muito limpa Gostei bastante da cidadezinha O centro ali Por onde a gente passou Bem organizado também Foi muito legal mesmo a cidade Vale a pena conhecer, pessoal Vamos que vamos, pessoal I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you never said You felt that way Cause you're trying to stay strong And fake a smile Until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes Fade to grey As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong With all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up Of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient Okay Just let me be me And I'll stay out of your way I can see the way you look at me I'm such a disgrace I never really asked To be brought into this place You wanna love me? Well then baby, have a taste All the highs and the lows No, you'll never be the same I don't really wanna hurt you But I can't control the pain If you're sticking by my side Maybe we could be okay Okay, okay Maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you Will choose to stay Through all the pain I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you've never said You felt that way Cause you're trying to stay strong And fake a smile Until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away I think I need help I'm going through hell I fake like I'm fine But I know you can't tell Like nothing I've found My mind overwhelms I think that I'm broken But I know you can't help I know I'm not perfect But some days I feel far more worthless Baby, you make me feel nervous If I still have you I have purpose It's all worth it But I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you've never said You felt that way I guess you're trying to stay strong And fake a smile Until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes Fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away As you fade away I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you've never said You felt that way I guess you're trying to stay strong And fake a smile Until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes Fade to grey And why you've never said You felt that way I guess you're trying to stay Strong and fake a smile Until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes Fade to grey As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong With all the chemicals Up in my brain All of a sudden I don't look at anything The same way Gotta build up Of my thoughts Sitting in an ashtray I'm sorry That I'm so inconvenient Okay Just let me be me And I'll stay out of your way I can see the way You look at me I'm such a disgrace I never really asked To be brought into this place You wanna love me Well then baby Have a taste All the highs and the lows No, you'll never be the same I don't really wanna hurt you But I can't control the pain If you're sticking by my side Maybe we could be okay Okay, okay Maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you Will choose to stay Through all the pain I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you've never said You felt that way Cause you're trying to stay strong And fake a smile Until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes Fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away Amigos Aqui a gente Tá Chegando na cidade de Blumenau Beleza? Um lugar também Bem bonito também Fou muito legal Muita Muita paisagem Bonita Pra poder Visitar Beleza? Um lugar mais lindo Que o outro, pessoal Então aproveitem aí A vista Fou muito show mesmo Nesse dia nós Achamos Duas cachoeiras Cachoeira Tati E a cachoeira Kaique Mais pro final Aí vocês Vão tá Tá vendo Vou Deixar também Nos cards Aí Pra Quem quiser Conhecer aí As cachoeiras Poder Acessar o vídeo Delas Beleza? Então acompanha aí Pessoal A pedalada Foi longa Essa pedalada Foi Bem sugante Foram 124 km Que a gente rodou De bicicleta Então Foi uma distância Bem considerável Mas Vale a pena Cada esforço Beleza? Pessoal Então Acompanha o vídeo aí Não deixe de De se inscrever Não deixe de Deixar o seu like Beleza? Comente Compartilhe com os amigos Beleza? Pessoal Se vocês tem aí Uma cachoeira Que vocês conhecem Que quer mostrar Aqui no canal Deixe aí Nos comentários Que A gente vai fazer Maior esforço aí Que der Pra poder Ir até A cachoeira E poder tá mostrando aí No canal Beleza? Pessoal Então Vamos junto Pessoal Vamos junto aí Nessa aventura Desgrabando O Brasil Vamos lá Pessoal Cachoeiras do Brasil O seu canal Preferido Beleza? Pessoal I think I need help I'm going through hell I fake like I'm fine But I know you can't tell Like nothing I've found My mind overwhelms I think that I'm broken But I hope you can't help I know I'm not perfect But some days I feel far more worthless Baby you make me feel nervous If I still have you I have purpose It's all worth it I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you never said You felt that way I guess you're trying to stay strong And fake a smile Until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes Fade to gray As you fade away 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 Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau Amigos, esse ponto aqui Onde o William está subindo Fica a cachoeira Caique Ela é de difícil Acesso Ou se for querer descer na parte de baixo Que eu não quis Enfrentar Mas Nesse ponto aí fica a cachoeira Caique Beleza? Quem quiser é só acompanhar o card aí acima Beleza? Para poder estar vendo A cachoeira Caique Que foi feita as filmagens pelo drone Beleza pessoal? Pessoal, nesse ponto Fica a cachoeira Tati Beleza? Ela fica a uns Quinhentos e cinquenta metros Acima da cachoeira Caique Beleza? Na beira da estrada também Beleza pessoal? Então conferem nos cards aí Cachoeira Tati Pessoal É... Nós No início Viemos para poder ir atrás da cachoeira Caeté Mas porém o Google Maps Mandou para uma outra estrada Que Que não dava acesso A essa cachoeira Mas porém nós achamos Essas duas cachoeiras aí A cachoeira Caique E a cachoeira Tati Como chegamos no final da rua E já não tinha mais para onde ir Porque não era a estrada correta E já estava ficando meio tarde Nós voltamos embora Beleza? Então a partir de agora É o retorno aí Para Itajaí Beleza pessoal? Fique com Deus Um abraço E até a próxima 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 E até a próxima